Então vai começar aqui a partida O time do Bala Fofinho Contando ai agora com a presença do Thiago Elias Ei, ei, eu sou o Thiago Elias Não é você não É o Thiago Elias mesmo Todos os vídeos que a gente grava junto é bom A gente não tá junto, a gente tá together Don't you break my faith heart Mi coração Tem no meio 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 Eu vou te dar muito agora, velho Tô Que isso? Que você me xingou? Renato Não Não Tô 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 Tem no meio Aqui eu estou. Tornando a arma. Ah, tinha um meio esperando o rush, velho. Tem dois correndo o B. Cara, isso é que vai ser? Tinha até lá quem sabe, né? Tinha até lá quem sabe aí, mano. Vou tomar só uma agora, porque eu falo bosta. Agora eu comprei a WP. Você sabe que com a WP, eu mato um pelo menos. Só isso que eu preciso, velho. Que você mata um, mano. O resto eu mato, pode. Nice. Tem dois B aí, velho. Vou largar um meio pra ir pra B, mano. Cuidado com a rua aí. Molotovar um meio aqui. Pode ter meio. Porta azul. Ah, como assim beleza? Meio, meio. Tem dois meios. Tem dois meios. Tem dois meios. Segura no meio. Segura no meio. Luta. O cara vai pra B, velho. Nossa, ganhou. Tá cheio. Tá apontando pra esquerda, velho. Burrão, mano. Aí. Belo round. Tem um AWP lá no meio, se puder. Na caixa branca. Depois você pega. Beleza. Beleza. Meu nome é Iberê Tenório. Por quê? O cara do nada virou Iberê, mano. Qual faz você se sentir? Sexo, agressivo ou emotivo? Isso tudo identifica efeito de cada bebida alcoólica. Meu spray falhou. Caralho. Sexo. Existe a área. Existe. Deployando Sexo. Ele já pegou, eu acho Não Finalmente, a volta do Calango Mano, o Calango tava jogando igual um bote esses tempos Agora o cara tá um deus, mano O que aconteceu? Menos 93 O que? Morreu menos 93 Ih, tá na A Tá na B Isso Nossa, eu tinha minhado esse aí também O Espirito falhando, eu vou ter que ir no clique CT, CT, CT Nossa, errou tudo, velho, pipocou Boa, moleque Smoke Don't you break, and faded Boa Rua, rua Cuidado com a Liga aí Ah, tem dois, rua, velho Entrou na Liga? É só um, entro na Liga Tá Toyota aí, 7x 60 64 Os terrestres ganham! Os terrestres ganham! O que é? Ahn... Os dois estão meio! O Duto não? Não. Ele está embaixo do duto. Entrou o duto. Vai ver esse último duto. Passou, irmão. Não está no B, porra! Olha esse roxo, velho do torto! Meu Deus do céu! meu deus do céu nice carai acertou meu deus pede de ruim meu deus mano meu espreito nossa que freak que eu dei agora eu não vi nossa a 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